Que vem do Recife, anota a placa que vem Viaja nos maloqueiros, gosta de adrenalina Safada, nifeta, mandraga, bandida Nada de romance, ela quer sentar Que se foda o amor, o negócio é ficar O mandra aqui da favela, hoje vai te botar O mandra aqui da favela, hoje vai te buscar Me envolvi com esses canalha, agora eu lança e bala No som do pisquei o olho e acordei bem bagunçada Na noite passada, na noite passada O Didi do baile me deixou caixota inchada Na noite passada, na noite passada O Didi do baile me deixou caixota inchada Me deixou caixota inchada Na cara safada só gosta de tapa Na noite passada, na noite passada O Didi do baile me deixou caixota inchada Na noite passada, na noite passada O Didi do baile me deixou caixota inchada Só vem bala, viaja nos maloqueiros, gosta de adrenalina Safada, nifeta, mandraga, bandida, nada de romance Ela quer sentar, que se foda o amor, o negócio é ficar O mandraga da favela, hoje vai te botar O mandraga da favela, hoje vai te buscar Me envolvi com esses canalha, tacaram lança e pau Dançando, pisquei o olho e acordei bem bagunçada Na noite passada, o Didi do baile me deixou cachota inchada Na noite passada, o Didi do baile me deixou cachota inchada Me deixou cachota inchada Na cara safada, só gosta de tapa Na noite passada, o Didi do baile me deixou cachota inchada Na noite passada O dia do dia do baile me deixou com a chota enxada Inscreva-se, canal DJ Willian, a mídia do momento Me deixou com a chota enxada Na noite passada Na noite passada